Olá, meu nome é Juliana, sou da Prefeitura Municipal de Itapevi e estou aqui novamente para mais uma aula para vocês, alunos da EJA. Lembrando que o acesso a este vídeo e aos anteriores vocês encontram no link lição de casa no site da Prefeitura. Bom, vamos começar? Na língua portuguesa, para os alunos do termo 1, vocês vão pesquisar sobre estes sinais de pontuação que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, o ponto de interrogação, vírgula, o ponto final e o ponto de exclamação. Então, vocês irão pesquisar para que eles servem e, se quiserem, formar uma frase com cada sinal. Já para o termo 2, vocês irão pontuar as frases que irão encontrar lá no quadro de rotinas de vocês. Por exemplo, essa frase, que horas são? Qual ponto que eu posso colocar dentro do quadradinho? Seria o de exclamação? O ponto final? A vírgula? Ou o ponto de interrogação? Novamente, voltando para o termo 1, lá no quadro de rotina, vocês irão encontrar uma atividade que precisarão de auxílio de uma outra pessoa, que irá ditar algumas palavrinhas que estão lá. Porém, se vocês não conseguirem, eu irei mostrar aqui as imagens. E aí, vocês podem registrar no caderno. Certo? Esta é a primeira imagem. Aqui está a segunda imagem, a terceira imagem e a quarta imagem. E o termo 2 irá trabalhar com formação de frases, com essas palavras aqui. Pipoqueiro, quadrilha, balão, festa e som. Partindo agora para a matemática, o termo 1 irá criar um quadro similar a este no seu caderno, dividido em quatro partes. E vai representar através de desenho a quantidade que está escrita aqui. Eu fiz o primeiro. Por exemplo, nove bandeirinhas, eu registrei nove bandeirinhas. Em seguida, irá criar um gráfico e representar os mesmos valores nesse gráfico de barra, pintando os quadradinhos. O termo 2 irá realizar a mesma atividade, porém, lá no quadro de rotina de vocês, terão valores diferentes. Em seguida, esta atividade é só para o termo 2. Vocês vão escrever por extenso estes números aqui representados. E, para finalizar, os dois termos irão pesquisar sobre comida típica, vestimenta, música ou dança, nas festas juninas, já que nós estamos no mês de junho e seria o mês festivo relacionado a esta data. Tudo bem? As atividades de hoje foram estas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que o link está no site da Prefeitura, no portal Lição de Casa. Também não se esqueçam de sempre manter a higiene, mesmo estando em casa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe e até a próxima!